ZY A 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Motorista que faz transporte clandestino de passageiros é baleado pela polícia ao tentar fugir de fiscalização. Depoimento de socialite Marcela Enchuma é marcado para quinta-feira. A Daíl Pinheiro é condenado a um ano e dois meses de prisão em regime aberto por não repassar recursos ao Poder Legislativo do município em 2008. Laudo Parcial aponta afogamento como causa da morte de estudante encontrada em uma caixa d'água da UEA. Ônibus invade casa na zona leste da capital e deixa uma pessoa ferida. E ainda a IPEM começa a fiscalizar venda de material escolar e encontra irregularidades em todas as lojas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um motorista que fazia lotação clandestina em uma Kombi foi baleado pela polícia ao tentar fugir de uma blitz da SMTU. Esse vídeo gravado em um celular mostra Denis Neves dos Santos logo depois de ser atingido por um tiro no pé esquerdo. Segundo testemunhas, ele fazia lotação clandestina quando foi surpreendido por uma blitz da SMTU no Santa Etelvina, Zona Norte. Ele tentou fugir e depois de se entregar acabou atingido. Ele saiu com as mãos na cabeça, o policial disse eu vou dar um tiro na tua cara e ele botou a mão na cabeça, ele atirou no pé. E ele ficou agonizando lá no chão e eles fazendo chacota com a cara dele. Segundo a mulher de Denis, o motorista teria entrado em uma rua sem saída para fugir da fiscalização. E quando eu cheguei lá encontrei ele no chão todo ensanguentado ou gemado, o policial disse que não ia socorrer ele. A polícia estava lá também? Estava toda a polícia lá, o policial disse que ele se sentiu ameaçado e por isso atirou nele, o cara disse. E eu disse que ele não era vagabundo, que ele era pai de família, trabalhador, e prendeu ele, a Kombi e o cobrador dele. Em frente ao hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, motoristas de Kombis Lotação fizeram um protesto contra a atitude dos PMs. O batalhão de choque foi acionado. Já a polícia apresentou uma versão diferente. De acordo com um policial militar da companhia de trânsito que não quis gravar entrevista, Denis desobedeceu a ordem de parada, voltou na contramão, atropelou um dos PMs que estava em uma motocicleta e tentou fugir. E depois que se entregou, ainda travou luta corporal com a polícia. Os disparos teriam sido por acaso. Segundo a assessoria do pronto-socorro, Denis teve ferimentos no pé esquerdo e passa bem. Em nota, o comando-geral da polícia militar informou que o PM agiu em legítima defesa. Ele teria sido atropelado e agredido pelo motorista da Kombi. O policial registrou um boletim de ocorrência no 18º Distrito de Polícia. O caso vai ser investigado. E a Polícia Civil vai ouvir a socialite Marceline Schumann na quinta-feira. Ela é suspeita de mandar matar a estudante universitária Denise Almeida. O delegado que investiga o caso voltou a comentar hoje as alegações da defesa. Um dia depois das declarações do advogado, o delegado que investiga o caso contestou a versão da defesa. Os executores afirmam que ela teria contratado, a Marceline teria contratado eles para executar ou aleijar uma pessoa. É isso que nós temos nos autos. A motivação, eles mesmo falam que eles não sabem. Eles receberam dinheiro para isso, para executar o crime, né? E assim o fizeram. O advogado de Marceline Schumann disse ontem que ela contratou o grupo envolvido na tentativa de assassinato para cobrar uma dívida de 40 mil reais de um empresário. Para a polícia, a socialite encomendou a morte da estudante por ciúmes do empresário Marcos Souto, que seria amante das duas e não por dívidas. A polícia civil vai ouvir a socialite quinta-feira, dia 15 de janeiro. O delegado que investiga o caso disse que já existem elementos suficientes para incriminar Marceline Schumann. Com o depoimento de Marceline na quinta-feira, o inquérito deve ser concluído e encaminhado à justiça. O delegado não descartou a possibilidade de colocar os cinco envolvidos no crime frente a frente, inclusive Marceline, para confrontar as versões. Vamos ver, né? E a polícia divulgou hoje o laudo da morte do estudante de medicina encontrado em uma caixa d'água da UEA. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Amaral Augusto. Boa tarde, Amaral. Qual foi a causa da morte apontada aí pelo laudo? Olá, Marcela. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. É importante a gente falar que este laudo ainda é um laudo preliminar apresentado pelo Instituto de Criminalística do Amazonas. E por meio dele os peritos acabaram concluindo que o jovem se afogou, morreu afogado dentro da caixa d'água e não foram encontrados nenhum sinal de lesão ou algum tipo de marca que indique que ele tenha sido sofrido algum tipo de violência ou tenha sido afogado por outra pessoa. Outro dado importante apresentado nesse laudo é a quantidade de álcool que foi encontrada no organismo do jovem, segundo o Instituto de Criminalística, uma grande quantidade que indicava que ele estava realmente embriagado. Hoje faz um mês que o jovem Dalmir Albuquerque Costa Júnior, de 23 anos, foi encontrado morto, afogado dentro de uma caixa d'água aqui desta unidade da OEA. A polícia, no entanto, ainda aguarda a conclusão de um outro laudo, que é o toxicológico, que deve responder se o jovem estava ou não sob efeito de outras substâncias entorpecentes. Em depoimento à Polícia Civil, a mãe do jovem disse que ele participava de um tipo de confraternização com outros jovens. E isso também é levado em consideração durante a conclusão do inquérito policial, que segue aguardando novas informações. Marcela. Obrigada. Esse foi o Amaral Augusto falando ao vivo lá da Cachoeirinha da OEA, na zona sul da capital. Daqui a pouco, Adail Pinheiro é condenado mais uma vez, agora por não repassar recursos ao município de Coari em 2008. E ainda, a IPEM fiscaliza lojas de materiais escolares. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto